Mas, primeiramente, eu quero chamar a atenção da sociedade que nos acompanha para, digamos, o absurdo do que nós estamos fazendo aqui quanto ao global. Nós estamos aqui gastando saliva para que a educação seja entendida como atividade essencial quando isso deveria ser o óbvio, o primário, o elementar, o simples. É evidente que a educação é uma atividade essencial e precisa ser incluída no rol das atividades essenciais. Sou pena de nós prejudicarmos, de uma maneira irremediável, aqueles que necessitam da educação, que são os nossos filhos, as nossas crianças, os curitibinhas, como gosta de dizer o prefeito da cidade. Mas também os estudantes do ensino médio que precisam se preparar para a batalha do vestibular e os estudantes universitários que estão há um ano com a educação prejudicada por conta da pandemia. Nós estamos um ano atrasados. A educação deveria ter sido considerada atividade essencial, tão logo a pandemia estourou. Como outros países do mundo, depois a vereadora Indiara vai discorrer a respeito disso, tomaram essa providência. Então, quando vamos discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade da matéria, nós precisamos entender que a educação é um direito fundamental social inatacável e que se realiza, se concretiza quando os alunos têm a educação adequada. E esse ambiente é o ambiente da escola. A cada dia que nós tiramos o direito de um pai, de uma mãe, de um aluno de estar no ambiente escolar, a cada dia nós atentamos contra a dignidade da pessoa humana, dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos. Chega de visão sectária. Ou nós estamos aqui para respeitar e atender aquilo que a Constituição diz, ou nós vamos manobrar, a partir de tentativas vãs, no meu modo de ver, de se tentar grudar uma inconstitucionalidade em algo que é absolutamente necessário e urgente para que esta Câmara faça agora, antes do início das aulas. Obrigado.